Foi bem, aí eu cheguei no Rio Grande, é uma coisa que me preocupa, eu cheguei no Rio Grande e eu tive que lembrar aos gaúchos o nome de um personagem mentiroso, extraordinário, mas está esquecido, está esquecido do próprio Rio Grande. Então eu faço um apelo a vocês que são do Rio Grande, não me deixem esquecer esse personagem, mas que eu acho um personagem extraordinário da literatura brasileira, é um mentiroso chamado Romualdo. Romualdo tem uma história que eu acho ótima, ele contando que um dia chegou numa roda e estava se conversando sobre caçada, caçada de tatu, aí cada um contou um caso lá, aí quando ele chegou, pediu a palavra e disse, vocês já falaram aí no tatu bola, no tatu verdadeiro, no tatu peba, mas eu quero saber o seguinte, quem foi aqui que já ouviu falar no tatu rosqueira? Aí silêncio era, aí eles, eu também não tinha ouvido falar não, cheguei aqui um dia numa fazenda, me chamaram, me convidaram para uma caçada de tatu rosqueira. Eu cheguei lá com o cachorro espingado, levei uma vaia danada, rapaz, você não vai caçar tatu com o bunão, você vai caçar tatu rosqueira, deixa essa espingada aí, deixa os cachorros, aí leve aqui esse saco. Aí saiu o grupo todo, saiu para lá, para o lugar, chegaram no mato, encontraram sete, a conta do mentiroso, sete covas de tatu. Aí disseram, você como é visitante, vai ter direito, enfia a mão aí nesse buraco. Aí eu enfiei. Quando cheguei em cima, cheguei lá dentro, parei. Aí disseram, o que foi que encontrou? Ele disse, parei no tatu, no rabo do tatu. O que é que eu faço? Puxo, disse, não, distorça, como quem distorce o parafuso. Ele aí disse que distorceu assim, o rabo do tatu saía. Ele aí distorceu até o fim, disse, agora bote o rabo dentro do saco. Ele botou o rabo dentro do saco. Aí fizeram assim nas outras seis covas. Aí quando ele olhou, os tatu todos iam andando atrás do rabo, em fila. Aí disseram para Romualdo, quer ver uma coisa engraçada? Solte o rabo aí. Aí meteram a mão no saco, tiraram o rabo. Os sete tatu, frecharam em cima. Cheiraram, um viu que era o dele. Os outros se afastaram. Aí cavou um buraco assim rapidamente, com um focio. Empurrou, o rabo caiu assim. Ele sentou-se em cima e... Rodou e deu no... Aí o pessoal acreditou, ele bota um defeito. Para comer é que não são bons. Tem uma carne dura danada. Tudo errado. Todo afternoon. Também transmitou...